Pé na coxa, pé na coxa Pé na coxa Pé na coxa Ae, ae, ae Ae, ae, ae Agora que é, Malu Porrada que ela vai se abrir Mão na pera dele, ó Mamãe, o rapaz Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Vou a, ae Pra ir pra dormir Oque é pra dormir? Pó na coxa O que é ae, ae Do common 川 Hebelle, Lulmar Pé na coxa Pou na coxa Pou na coxa Ae, pô na coxa, pelo pelo Obrigado.